E é direto aqui da Uber que nós vamos mostrar peças de tamanho 44 ao 54, mas são as peças, não é? As peças, né? Porque a gente acha que não vai encontrar peças desse tipo em lojas que vendem pra tamanhos maiores, mas aqui na Uber é diferente. Vou começar com a que eu amo, eu amo esse tipo de calça. Isso aqui, assim, ó, é super moda, não é? Além de ser de veludo molhado. E além de tudo emagrece um monte. Eu conheço esse tipo de calça, eu fico bem moda com essa calça, sabe? Adorei essa calça. E gostosa, olha a carne. E a camiseta que linda, gente. Que pode usar com essa calça, que fica bem interessante. E com essa aqui também. Olha essa calça aqui, que linda. Espontada, é de Neoprêmio bem fininha. Não, o Neoprêmio é bom porque ele comprido. Exatamente. Olha que linda que ela é, Carmen. E pra qualquer uma dessas duas, ó, gente. Separei essa já que eu tinha. Que a gente até mostrou no outro programa, mas eu achei que se comporta bem. Mas ela fica super bem com essas duas produções. Não, e produções assim, ó, perfeitas pro final de semana. Ah, eu acho. Pro dia a dia. A mulher fica super estilosa, não é? E essa calça aqui, eu acho que vai ver esses 10 quilos. Eu adorei essa calça, sabe? Agora vamos começar. Vou começar por aqui. Vamos falar em risca de giz, que também é outra coisa que eu acho elegante. O colete ao faiataria. O colete ao faiataria. Uma blusinha bem básica, só com desenho. E que pode casar com essa saia. Lá simétrica. Olha que maravilhosa. Uma saia lápis maravilhosa. E pode usar aqui. Que pode usar aqui com essa calça também, que fica lindo, ó, também da mesma malha. Ai, olha o blazerzinho. E se quiser, tem o blazer também. Tem três blazers. Lindo, né? Que blazer bonito. Eu acho, Carmen, que tu fazendo uma composição assim, tendo umas roupas que casam na terceira, tu faz mil opções. Não, e tu te desce conta que tu quer ver, ó. Isso aqui também funciona super bem. E aqui funciona muito bem o blazer também. É, bárbaro. Adorei. Adorei essas comprasções. Fazer isso, combinar que ficar se casando entre essas roupas, pra ver que tu pode fazer um bom corda-roupa, comprando peças, meio comprimir esse vestido. Esse vestido é lindo. Eu odeio esse vestido de teto que eu amo ele. Porque eu adoro esse vestido. É lindo, né? Ele tem a manga com a mão. Eu tô namorando dele, gente. Mas olha esse colete, o que é de lindo. Não, ele é lindo. E é neoprêmio. Tá lindo. Tem marrom e tem em preto. Eu peguei marrom aqui, mas o preto é maravilhoso. E o colete é um grande recurso, não é? É, é lindo. Porque se tu quer botar uma peça mais ajustada pro baixo, tu larga o colete, tu te sente de vontade. Aconte tudo, né? E olha que interessante. Esse acabamento, como é lindo, ó. Então tu recortar na laser, fica uma coisa moderna. É uma alfaietaria, mas com um toque bem moderno e bem elegante, né? Olha aqui, ó. Como falta esse estilo dela, que ele tem esse buraquinho. Quando ela ama alguma coisa, é impossível falar em outra coisa. Né, Ká? É impossível. Olha que lindo esse! Olha que lindo esse! Olha que lindo! Ele é um chamois, não é que eles chamam de imitação, um chamois, com todo recortado a laser. Fica chique! E isso aqui diminui muito a coxa, né, Ká? Olha o tipo do vestido que cai bem. Cai bem. E aqui, ó, tu pode usar tanto essa bomberzinha. Ai, que bomber linda! Olha aqui que maravilha que fica. Não, olha que bomber linda, gente. Isso aqui com jeans fica lindo. Com tudo! Com tudo! E também essa calça marrom, que eu achei linda também. Que ela é um... Olha só! Que linda! Ela mistura couro com o neoprene. Linda, linda, linda! É muito bonito! Olha que chique que fica! Não, e uma bomber tem que ter! E essa aqui tu usa com tudo, né, Ká? E agora... Essa aqui também que é uma... Olha que bomber que braço! Olha essa bomber, que chique! Tu viu que é uma malha? É! É uma bomber bem mais esportiva, né? Uma roupa que tu pode usar até com abrigo, uma coisa assim. Aqui a gente botou com essa calça cinza. Adorei! Que fica linda! E aqui tu pode botar também com uma calça vinha, que é esse tom que estão usando agora, que também vai ficar um luxo isso aqui, né? Maravilhosa! Essa é uma peça bem usável! As meninas arrasaram como sempre, porque aqui na Uber toda semana chega novidade. É! E peças maravilhosas como essas, né gente? De extremo bom gosto! A Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, e a gente quer todo mundo aqui!